Mulher que gesta vida pode gestar tudo mais, pode gestar alegria, pode gestar fé, pode gestar força, pode gestar determinação, pode gestar confiança, pode gestar autoestima, pode gestar criatividade, pode gestar tudo. Se ela é capaz de gestar uma vida, por que não gestar os componentes em potencial desta vida, aprofundando a energia que é co-criadora com Deus? Mulheres, vamos gestar, vamos gestar alegria para o mundo, vamos gestar paz para o mundo, vamos gestar mais criatividade, vamos gestar esperança, vamos gestar orações, vamos gestar tudo que nos leva à felicidade. O que é a felicidade? A felicidade é a capacidade de valorizar o que temos em mãos e usufruir em profundidade das dádivas que temos já nas mãos. Não é ficar preso ao passado nem ao futuro, é saber usufruir do presente. Mulheres, gestemos mais a felicidade, aqui, agora, hoje e sempre. Amém.